Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanta a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho E o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa A brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Virato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Uh, 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 uh Uh, 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 uu, uh, u, way Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Numa escala zero a dez eu te dou cem e cem Parece pouco pra você Mais de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver Deixa eu te levar pra ver as flores O meu desejo O meu desejo é desejar você É você É você Sou você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se for É você É você Sou você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você Sou você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz É o meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você É desejar você Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Botar cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Let's tell a minute, oh I'll never talk, your love will be all Making one and softly was she Isn't she lovely? Made from love Isn't she pretty? Truly the angels, man Boy, I'm so happy, yeah We have been heaven-bless I can't believe what God has done Cause he's given life, oh my God Isn't she lovely? Made from love Made from love Isn't she lovely? Made from love Isn't she lovely? Made from love Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Amor é uma selva Sexo é poesia Sexo é poesia O amor Nos torna Patéticos Sexo é uma selva De epiléticos Amor é cristão Sexo Sexo é pagão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é força nova Sexo é carnaval Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem O amor Sem sexo É amizade Sexo sem amor É vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes Sexo antes Amor é depois O sexo vem dos outros E vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Sexo é animal Amor é voça nova Sexo é carnaval Amor é isso Sexo é aquilo Sexo é aquilo E coisa e tal E tal e coisa Amor é a vida Ai o amor O sexo O sexo O céu está no chão O céu não cai O céu não cai do alto É o claro É a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida viu dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe E o pai dissolve a escuridão O sol se põe e se vai E após se pôr o sol E nasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida Ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios vejam Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado Seu meu corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro É a escuridão Dois rios inteiros O céu que toca o chão O céu que vai no alto Dois lados Delas mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer Porque Após a vida Que os braços sem fim E os olhos sem fim E os lábios sem fim Pois é, eu já perdi Que os braços sem fim E os olhos sem fim E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não quer a partir de vez Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é o que? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Outro lado da cidade A gente é parecido Outro lado da cidade Outro lado da cidade Me dá a mão Me leva embora Passou da hora Já bebi demais Ninguém mais Me considera Só velhos, bêbados E animais Gastei tanta palavra Por gastar Agora as pobres Tentam se salvar Me pega e leva Porque eu te amo Andei fugindo Mas estou aqui Escutando Baladas bregas Deixar de te amar Não é pra mim Não se deixa de amar assim Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Me pega e leva Porque eu te amo Andei fugindo Mas estou aqui Meu peito aberto Seja como for Mas seja Sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Meu peito aberto Toda vez que eu olho Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Penso Em lhe dar O meu amor O meu amor O meu coração De me encontrar De me encontrar De te amar Te conquistar Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você, menino Eu amo você, menino Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Ele dá O meu amor Meu coração Eu amo você De lhe encontrar De lhe amar De lhe amar De lhe amar Eu amo você Eu amo você, menino Eu amo você 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 Nas ruas de outono Os meus passos vão ficar E todo o abandono que eu sentia Vai passar As folhas pelo chão Que um dia o vento vai mevar Meus olhos só verão Que tudo poderá mudar Eu voltei Por entre as flores da estrada Pra dizer Que sem você Não há mais nada Quero ter você Bem mais que perto Com você eu sinto O céu aberto Daria pra escrever Um livro se eu fosse contar Tudo que passei Antes de te encontrar Pego sua mão E peço pra me escutar Seu olhar me diz Que você quer me acompanhar Eu voltei Eu voltei Por entre as flores da estrada Pra dizer Pra dizer Que sem você Não há mais nada Quero ter você Quero ter você Bem mais que perto Com você eu sinto O céu aberto Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Por onde? Eu voltei De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doce ajeita E dorme serena no serebo sonho De onde é que salta essa voz tão lisonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgata a arte deleita A uma estrada de pedra que passa na fazenda É seu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E assenta os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar N.Y.A. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda Descendo estima a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placa as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem as feiras Sete lagoas, mel em brincadeiras E espuma as ondas águas do teu mar E onde é que vem esses olhos tão tris? Vem da tia onde o sol se tenta E onde é que salva essa voz tão bizona Dorme serena No sereno e sonha Dorme sereno e sonha Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse Filha Você, ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Ah, ah, ah Ah, ah Tchê, 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 tchê Não adianta chamar Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Ah, 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 ah Ah, ah, ah Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Foi quando meu pai me disse Filha 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 Fui Filha li Filha Filha Está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Não, ovelha negra A família não vai mais voltar Não vai sumir A família não vai mais voltar A lua e eu A lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegada Mas não são as suas Eu sei, eu sei O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 O vento faz O vento faz Eu lembrar você Você As folhas caem As folhas caem Mortas como eu Eu Quando olho no espelho Estou Estou ficando Estou ficando Velho e acabado Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar E não sei onde está Você Você Não, não, não 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 Não, não Não, não, não 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 Não, não, não 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 Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, 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 não 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 Sei ver, não, não Há quem cometa maldades Há quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar É isso aí Há quem acredita em milagres Há quem cometa maldades Há quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar É isso aí Eu não me canso de olhar 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 Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Tetra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Porque ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Não consigo olhar No fundo dos seus olhos E enxergar as coisas Que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Nosso favor A consequência do destino Meu amor Eu sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Não será passageiro Te amarei de janeiro Janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro Janeiro A janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Te amarei de janeiro Põe os meus olhos É você Avião no ar Avião no ar Um dia Preciso Olhos sem Te ver É como Chão no mar Ligo o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, rua vazia, chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca em mim Que a nossa música eu fiz agora Lá fora, rua irradia, glória Eu te chamo Eu te peço Vem Diga que você me quer Porque eu te quero também É só você se afastar Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartazes te procurando Aeronaves seguem pulsando Sem você se afastar Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão Nessa hora Levar as malas pro Fusca Lá fora E eu vou E ando E eu te peço E eu te peço Vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu te peço 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 Amém. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você. Tô louca pra te investigar, tô louca pra te ter nas mãos. Teitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, minha solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, minha solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te perdi, mas o relógio tá de mal. Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e irmã já Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar é forte como água do mar Vem me dar algum sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Desejar para tudo o que vem Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e irmã já Desejar para tudo o que vem Desejar para tudo o que vem É você que tem os olhos tão gigantes Desejar para tudo o que vem E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui do lado E tira logo a roupa Desejar para tudo o que vem Esquece o que não importa Esquece o que não importa Nem vamos conversar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver mal Não tenho medo não Eu sei vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar depois Olha bem, mulher Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos Que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo demais Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver de branco Quero te ver no altar Não tem medo não A gente fica longe A gente até se esconde E volta a namorar depois E volta a namorar depois Que é você que tem Os olhos tão gigantes Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Que eu te amo Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos Que eu não te dei Eu tô com uma vontade danada Eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos Que eu não te dei Que eu não te dei Eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Lá 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 Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, lá. Lá, lá, lá. 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 Lá, lá.